Aquele é meu monstro. Eu trovei na escada por que, mano? Eu trovei na escada. Pô, meu genio da rua ficou avançado, hein? Eu trovei na escada. 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 Meu Deus, o que ele tá fazendo? Obrigada Ele tá com o esquerdo e direito invertido? Não, não? Não, não? Não, não? Não, não? Não, não? Ah, o palito não é aqui Ah, era do outro lado Não, não? Não, não? Não, não? Não, não? Não, não? Eita, eu fiquei preso, mano Meu bicho tocou no busão Eu chego na pallet que eu tinha ele mais sempre Ah, eu dropei essa pallet! Não! Achei que ia dar Body Block Ah, eu dropei Ah, eu dropei Tomei esse moribone! Ah! Tomei esse moribone! Tomei esse moribone! Não, não é muito moribone! Ah, meu clima! Tomei esse moribone! É que ele tá dando chase na Tiffany, né, mano? Uh! Uh! Ah, meu clima!